Com fraternização de fim de ano combina com mesa posta e organização da entrega dos comes e bebes no horário e ficar por conta de receber a família. Isso pode dar um pouquinho de trabalho, mas o resultado final é muito satisfatório. Alessandra Garcia e Flávio Mota trazem dicas valiosas para quem ama decorar a mesa para a tão apaixonada ceia natalina. Balança a reportagem. O encanto do Natal se faz presente em detalhes. Uma mesa produzida deixa o ambiente aconchegante, mesmo com trabalho mais simples ou mais sofisticado. Uma coisa que faz toda a diferença na hora de montar uma mesa é colocar os objetos da maneira correta. Tudo isso aqui tem uma posição correta para ficar na mesa. O prato, o garfo tem o lado direito e o esquerdo, né? Fala o feminino e o masculino da mesa. Então, você colocar os objetos da maneira correta faz toda a diferença para a mesa ficar harmônica, ficar bonita e muda completamente o resultado final. A Anne Caetano trabalha com materiais voltados para a mesa posta. As vendas pela internet estão aquecidas e a empresária afirma que a demanda por jogos americanos, guardanapos para o Natal e Ano Novo aumenta muito nesse período. A gente consegue atender durante o ano inteiro, né? Com as coleções casuais. Só que nessa época do ano, Natal, é a que mais tem uma demanda melhor, que tem mais procura. A empresária conta que nem sempre é preciso gastar muito para deixar a mesa bonita. Pode-se usar o que já se tem em casa. O item que não pode faltar é criatividade. E por falar em criatividade, a especialista dá várias dicas para decorar a mesa de Natal. A gente consegue montar uma mesa linda e acessível, usando flores naturais, colhendo flores do campo, flores colhidas de jardim. E com os objetos que a gente tem em casa, a gente consegue montar uma mesa super legal. Mesa decorada para receber a ceia, agora é preocupar com os comes e bebes. A procura por serviços de pratos típicos do período tem movimentado o segmento da gastronomia. O chefe de cozinha, Ivo Gomes, conta que os pedidos este ano estão 20% a mais que no ano passado. As carnes são a preferência. A que mais procura é as aves, né? Chester, peru e a leitua. A leitua também é campeã. Todo mundo tem o sonho de ter uma leitua na mesa com a maçãzinha na boca. É o sonho. Eu acho que todo mundo quer ver uma leitua enfeitada em cima da mesa com a maçã na boca. Esse é o mais procurado. A leitua é a mais procurada, apaixonante, né? Maravilhosa. Quando for gravar assim esse material, gente, eu estou colocando como voluntário, tá? Para participar lá, para degustar. É, ué, precisa. É, ficar lá vendo lá a movimentação, esse tempero aqui, ver não sei de onde, fatia e põe na minha mão. Quero demais, véi.